A Música No véu do ar Eu saio dos teus olhos Seu valor pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Então a rainha ou o rei Há uma mulher e um homem Trofando os sonhos Fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo voa O ar em mal que ronda No véu do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder O amor e o poder Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Afim de dividir Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Afim de dividir Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No ponto do prazer Do amor em você Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Longe do fim Afim de dividir No ponto do prazer Do amor em você Paru! 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 Paru!